Olá, meus amores, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Bora começar mais uma jornada de aprendizado, de respostas, de sinais, porque é o que a gente busca, né? E qual é o final disso tudo? A gente conseguir ser feliz, a gente conseguir aliviar os fardos, né? Os problemas, enfim, as coisas que não estão fluindo. Hoje a gente trouxe a presença aqui do nosso vôzinho, da nossa vózinha, que pode também estar simbolizando aí um pai, uma mãe, uma madrinha, alguém com quem você teve uma ligação muito forte aí, né? E que foi responsável até mesmo por você se tornar quem você se tornou. De repente foi graças aos ensinamentos, ao afeto, ao carinho. Quando eu coloco os dois na mesa, me vem uma energia doce, mas forte, né? Um deles pode ter sido mais doce, de repente o seu avô foi mais carinhoso, foi aquele que pegava no colo, que passava a mão na cabeça, que buscava uma fruta pra você, no pé, te botava em cima da árvore, né? E meio que passava a mão na cabeça também no sentido de não contar as suas coisas erradas pra avó ou pra mãe e pro pai. E a avó foi aquela mais durona, né? Que tinha horário pra tudo, que dava bronca. Ou pode ser o contrário. Às vezes o avô era o mais rígido, né? As coisas tinham que andar, era sempre dos conselhos mais sérios, mais ali rígido, mais militar. E a avó é aquela que botava no colo, que fazia o doce que vocês gostavam, a comidinha que queria, que deitava na cama pra contar a história, seja o que for. Cada um tem isso representado de maneira clara. E quando eu falo vô e vó, lembrando, pode ser então um outro personagem que ocupou a sua vida aí. Hoje a gente vai tentar ver sobre como é que tá essa questão da sua vida. Quando eu digo a questão, pode ser mais de uma, mas eu sei que vocês estão vivendo uma situação difícil aí, né? Uma situação que não anda, que a coisa talvez esteja já há bastante tempo pra se resolver, mas não consegue finalizar, né? Deixa eu tirar isso daqui. E é uma situação que tá difícil de lidar, principalmente difícil de lidar pra vocês. Porque eu sinto que tem coisas que não dependem só de você. Você até quer, né? Se é um trabalho, você tá se esforçando, você tá estudando, você tá prestando prova, você tá distribuindo currículo, se é uma questão num casamento, você já fez de tudo pra essa coisa andar ou pra esse relacionamento seguir, mas não tá tendo sequência. Se é uma questão financeira, você tá correndo atrás, você já negociou com o banco. E a coisa nunca flui, né, gente? Mas tem uma energia aqui da coisa andar, se vocês querem saber de verdade, né? As casinhas ali trazem no telhado gratidão e bênçãos, né? Vocês são abençoados e devem ser gratos aí, até mesmo pelas questões de dificuldade, porque a gente só passa aquilo que tá destinado a passar ou que a gente, de uma certa forma, tá atraindo. Se vocês estão atraindo algo que não tá condizente com aquilo que vocês querem receber, tá na hora, então, de mudar esse padrão, entender aonde que a coisa tá esbarrando e tá agarrando. Vocês estão tropeçando, talvez, na mesma pedra, nos mesmos obstáculos, atraindo o mesmo padrão de pessoas e situações pra vida de vocês. E talvez seja a hora de rever isso, né? Hoje não vai ser uma leitura intuitiva, vai ser uma leitura de montinhos. E, bom, eu não coloquei dessa forma aqui não, mas, de repente, pode ser assim, ó. A mandala vermelha pode estar conectada ao avô e a mandala verde com a avó. Então, vocês tanto podem se conectar com a energia do avô, se quiserem, né? Ou pela mandala vermelha ou ali a avó com a verde. Aí, eu sei que alguns vão falar, ah, Rê, o problema é que eu conectei com a energia do meu avô, que eu era muito ligada a ele, mas eu gostei da mandala verde. O que que eu faço? Uai, gente, simples, assiste as duas, né? Vai ver que o seu coração tá te dando sinais aí de escolher cruzado assim, e é porque você precisa ouvir as duas. Lembrando, são tiragens atemporais. A qualquer tempo e hora que vocês chegarem aqui, tá na hora de ouvir, porque se vocês foram direcionados agora ou daqui a seis meses, daqui a um ano, é porque naquele momento precisava chegar, né? E também são leituras gerais. Também, o que que isso quer dizer? Que nem tudo precisa ressoar ali ao pé da letra com a sua história de vida, né? Às vezes, uma coisa ou outra vai encaixar, e talvez até por isso você tenha sido atraído até aqui, tá certo? Vamos embora começar, então? Vamos tirar um tarô aqui, pra gente ver como é que a espiritualidade vem através deles, e através dos seus queridos ali, né? Essa aqui, pra cá. E essa aqui, pra cá. Vamos ver, então, como é que fica essa situação e o que que eles podem trazer pra vocês. Vamos de resposta dos anjos também. Vamos ver se eu vou embaralhar diferente aqui. Quando a gente fala da energia do avô e da avó, só eles tão me pedindo pra esclarecer uma coisa aqui, não necessariamente eles têm que estar em outro plano, não, né? Terem partido já não, tá, gente? Às vezes, você tem um avô e uma avó que você, hoje em dia, nem tem tanto contato mais, tá? E que, na verdade, eles estão morando longe, ou já estão muito velhinhos, ou realmente você não tem muito contato, mas eles podem ter sido uma referência forte da sua vida, e hoje é a energia que tá aqui, tá? Mas é claro que é mais forte pra aqueles que já partiram, né? Mas eles pediram só pra falar isso, eu tô falando. Vamos lá. Tem a energia do número 4 aqui. Ah, outra coisa que é interessante a gente falar também. Outro dia eu coloquei aqui numa leitura que tava uma energia do 5, de forma muito forte. E aí, depois, as pessoas se conectaram com a leitura e colocaram nos comentários. Ah, dia 5 é o meu aniversário. Ou dia 5 do mês tal foi o dia que eu conheci o criaturo. Ou dia 5 é o aniversário do meu filho. Ou faz 5 meses, né? Ou seja, o número 5, 5 meses que eu conheci determinada pessoa. Então, gente, as respostas podem vir da forma mais diferente possível. Mas quando eles falam, sempre tem uma conexão, né? Não é à toa. Ó, essa aqui já pulou até no cantinho dela ali. Então, esse baralhinho saltador já tá aí com a energia dele. Já tá pulando ali. Vamos ver o que mais aqui. Ah, tá lá, já. Bom, já veio uma aqui. Nós vamos respeitar essa aqui pro lado de cá. A outra já veio pra lá também. Agora, vamos tirar assim. Aqui tem duas. Então, três vai ficar igual aqui. Quatro. Vamos manter o quatro? Não, não vamos, não. Porque essa aqui eles quiseram o cinco. Não tem jeito. Pra que essa situação flua, né? Que eu sinto que, inclusive, já tá tendo uma finalização. Ou seja, ela tá caminhando. Se não para o fim, pelo menos da metade pra frente. Boa parte, vocês já venceram. Vamos ver quais seriam as escolhas mais sensatas de vocês nesse momento. Pra que vocês possam chegar perto dessa situação, né? Então, vamos ver aí o que que as escolhas da deusa Atena vêm pra vocês. Vamos também pro Jardim Encantado aqui. Esse eu acho que é uma só. Vamos ver se tem alguma notícia aqui. De cabeça pra baixo. Essas são duas. Oráculo Cigano. Não. Tá. Vamos virar, né? Bom, já fizeram a escolha de vocês? Já deu tempo? Então, vamos lá. Eu vou afastar a mandala amarela, que tá conectada à energia da sua avó. Ou à energia feminina aqui na história. E vamos começar com a mandala vermelha. Que vai ali pro tapetinho dela, né? E ela era enjoada com as coisas da casa, hein? Carta da Imperatriz. Eita! Baralho aqui traz uma solução de paz. Mas eu disse que essa situação tava caminhando por um desfecho feliz. Pra alguns aí, é até uma questão de saúde. Eita, que bênção! A gente sem saúde não é nada, né? Não. Não interessa ser só saúde física. A saúde emocional importa e muito, né? Comprometimento. Baralho cigano traz a casa. A lua. O aliança. Acho que eu vou ter que botar tudo aqui, que tá distante. E a chave. Ah, então teve mais uma. E a foice. Aqui na carta da... Ai, deixa eu chegar pra cá. Da deusa Atena. Veio persistir. Tá vendo? Não sei qual é a situação que vocês estão passando. Mas o baralho não quer... O baralho é através deles, né? Evidentemente. Não quer que vocês desistam de algo e não. De algum projeto, de alguma situação. É pra insistir. Eita! Não só persistir, mas tentar de novo. Vixe Maria, hein? Aqui vocês têm, na Astrologia Cigana, a carta da Estrela. E também a carta da Harmonia. Vou deixar essa carta ali pra não ter erro pra vocês. Tá? Bom, vamos tentar ver, então, o que que eles trazem pra vocês aqui nesse momento, né? A gente viu aqui com a carta da Imperatriz. A Imperatriz, gente, vem trazendo pra vocês ali uma proteção, tá? De cara, uma proteção. Mas pede... A gente tá falando aqui no caso do seu avô e da Mandala Vermelha, né? Ou dessa figura masculina. Aqui tá pedindo que vocês hajam com razão. Não saiam agindo no impulso. A Imperatriz vem com nutrição. É aquela que nutre vocês. Que traz proteção. Que ajuda vocês. Então, aqui, na verdade, é a energia dele que vem pra proteger, pra nutrir, pra trazer a solução de algum problema e a melhora de qualquer situação na sua vida, né? Então, vocês vão conseguir lidar com esses obstáculos que surgiram aí na sua vida, pra alguns agora, pra outros já de algum tempo. E vocês vão conseguir criar novos caminhos. E dessa vez, com uma energia muito maior de equilíbrio e de esperança, sabe? Aqui a gente tem presente uma energia de renovação, de abundância, de intuição muito aguçada. E eu vejo vocês conseguindo colocar em prática os projetos, os planos de vocês. E a carta, e ele, trazem pra vocês que agora é o momento certo de agir. Claro que é. Aqui tá pedindo pra persistir e pra tentar de novo, né? Então, não é hora de largar a mão. Ao contrário. É hora de dar início a uma nova fase. E essa fase, segundo ele, vem com muito mais produtividade. Muito mais alegria mesmo, né? Uma fase mais iluminada. A imperatriz, quando vem, vem trazendo abundância, vem trazendo fartura pra vocês, tá? E traz também êxito, traz realização naquilo que vocês querem, naquilo que vocês precisam. Numa questão amorosa aí, se vocês estiverem vivendo, porque aqui veio aliança, veio chave, trazendo uma nova oportunidade, né? Se houve um corte, era um corte pra talvez melhorar alguma situação. Então, vamos imaginar que alguns de vocês aí, né, não precisa ser todo mundo. Como eu falei, é uma leitura geral. Então, às vezes, você não vai encaixar. Mas alguns de vocês podem se conectar com essa energia. Um casamento, né? E aqui tem uma nova chave, uma nova abertura, né, pra vocês. E houve um corte pra agora vir uma nova fase melhor. Pra alguns vai ser isso. Renata, mas na verdade, eu tô mesmo numa finalização do meu casamento. Eu posso entender que essa chave vai fechar essa porta, né? E eu vou romper esse laço, esse casamento, né? Vou virar as costas pra essa pessoa, porque veio um oito de copas. Ou foi essa outra pessoa que fez isso tudo com você. Que a gente pode estar fazendo uma leitura espelhada também. E aí, esse novo corte aqui, então, é pra uma nova vida que vai começar? Sim, também pode. Por isso que eu disse que, sendo uma leitura geral, a gente vai atender aqui e aqui também, né? Então, pra muitos de vocês aí, às vezes, esse rompimento vai trazer uma harmonia, né? Vai trazer um discernimento pra vocês. Que, olha, realmente era necessário que isso acontecesse, tá certo? Aliás, pra alguns aí, às vezes, essa cura, né? Pode ser uma cura de um relacionamento que tava tóxico. E vai trazer uma questão emocional muito mais equilibrada pra vocês, né? Ou, pra outros, como eu falei, pode ser que essa chave abra uma nova porta. Houve um corte. Vocês já estavam até afastados há algum tempo. E agora é que essa situação vem pro seu caminho aí de novo, né? Mas de uma forma mudada, né? Ou seja, de uma coisa, de uma forma mais tranquila aí, tá certo? Então, tem isso também, tá? Bom, aí vocês vieram também com a carta da lua. A lua fala também de muita intuição, assim como a Imperatriz falou, de sensibilidade, de nostalgia. Às vezes, houve um afastamento, porque alguém virou as costas pra alguém. Mas, é hora de você rever essas questões. Talvez, existe uma energia de um retorno pra alguns de vocês aí. A solução voltar numa forma mais pacífica, né? Ou, pra alguns, eu vejo muito claro aqui nessa primeira tiragem, dois grupos, tá? O grupo que vai ter um retorno, que essa porta se abre. E, ao mesmo tempo, o grupo que, infelizmente, vai ter que entender que é pra finalizar essa história, né? Porque aqui fala pra vocês não se iludirem. Pra vocês não deixarem que esse relacionamento, por exemplo, seja a única fonte de alegria na sua vida. Porque tudo precisa ter um equilíbrio, tá? Vocês vão estar com a intuição muito aguçada. E é essa intuição que vai guiar vocês aí, em relação às melhores conclusões, às melhores decisões que vocês precisam tomar. Porque o coração de vocês vai conseguir equilibrar razão e emoção. E é essa sabedoria de agir que vai trazer pra você os benefícios que você precisa. E aí, com isso, vai diminuir essa sensação de inquietude que vocês estão, né? Ou seja, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Pra muitos aí, tem uma energia de entrega. Vocês já estão numa relação, provavelmente vocês vão conseguir entrar num acordo, né? Eu sei que talvez pra muitos, quando vem numa leitura dessa, que tanto sai que tem que romper, mas sai também que tem uma volta, que isso complica a cabeça de vocês, né? Porém, vocês precisam ter esse discernimento. Você que tá chegando aqui até agora, né? Você vai entender. Espera, a minha relação com essa pessoa já vinha boa? Ou eu tava caminhando pra um corte mesmo, né? Eu tava quase que adoecendo nessa história. Se você veio com essa energia, é claro que pra você não tá trazendo que essa aliança é uma volta. Às vezes é o rompimento de uma relação, de alguém que já tinha virado as costas pra você e você sabia disso. E talvez seja a hora de romper com esse laço familiar e seguir adiante. E abrir uma nova porta. Talvez pra você seja isso. Só que, às vezes, você tá querendo demais apostar nessa história e você tá entendendo que isso é pra você. Ah, não, Renata. Eu entendi que é pra mim. Então, eu vou voltar. Então, é isso, né? Esse criaturo volta. Cuidado. Cuidado com essas ilusões, né? Agora, claro que o seu avô trouxe também, que o avô de alguns aí, né? Trouxe que é necessário persistir. Às vezes houve um período de fragilidade na sua história de vida aí, na sua relação, e ele tá trazendo. Pensa de novo. Tenta de novo. Persiste, né? Porque aqui, as escolhas da deusa Atena trouxeram pra vocês. Olha, a minha escolha de crescimento agora, ou a sua escolha, é refazer as forças e tentar de novo. Porque algum aspecto importante dessa história talvez tenha sido negligenciado ou perdido e uma nova tentativa poderá resultar em sucesso, em uma reconciliação, um reinício dessa história amorosa, né? Então, quem sabe você não escolha tentar de novo, dar uma nova oportunidade. Mas, aqui ó, pra que essa balança esteja equilibrada, tem que ter um comprometimento. E os dois lados precisam estar dispostos a ceder. Da mesma forma que veio persistir, que a sua escolha sábia seria persistir na decisão que você já tomou, ou persistir com as suas ideias e opiniões, até que aquilo que precisa ser compreendido, assim o seja. Então, você escolheria persistir nos seus pontos de vistas e opiniões já manifestados. Rê, eu na verdade escolhi abrir mão dessa história, romper, fechar essa porta, terminar esse casamento, virar de fato as costas e acabar com essa estrutura familiar. Eu posso entender que eu devo persistir, então, nas minhas ideias e opiniões, como você falou, né? Porque eu não quero mais continuar com isso, eu devo finalizar? Bom, se pra você persistir na decisão de seguir adiante e finalizar essa história for o mais sensato, se você entender que já passou por muita coisa e que ainda assim o criaturo não tá comprometido, segue o seu coração. Se pra você a história ressoou no sentido de tentar de novo, né? Refazer as forças, tentar de novo, porque às vezes alguma coisa foi perdida nesse meio, mas ainda é hora de continuar, segue o seu caminho também, tá? Vocês vieram também com a carta da estrela, né? A estrela vem como uma luz na escuridão de vocês, pede que vocês tenham coragem, perseverem nos seus objetivos, duas vezes essa mensagem, né? Porque dessa perseverança é que vai depender o resultado do seu sucesso. A felicidade tá nas suas mãos e é você que vai abrir isso e tem harmonia na sua vida. Deixa eu fazer um resumo aqui pra não ficar dúvida nenhuma com relação a isso. Algumas de vocês estão finalizando uma história. Não teve como levar pra outro lado aqui, não. Você até pode, tá? Tentar levar essa história aqui pra um lado profissional, pra perseverar num projeto seu de trabalho, se você quer entender dessa forma. Mas veio muito mais forte uma energia amorosa, tá? Que é um recado que o seu avô ou essa figura masculina tá trazendo pra você aí. Então... Ai, gente, tô gasgada aqui. Bom, tem dois grupos, como eu falei aqui, muito claros. Tem o grupo de que já entendeu que, na verdade, você deve persistir na ideia de seguir adiante, de fechar esse ciclo, essa porta, terminar essa relação, né? E ter coragem pra seguir adiante, pra começar uma nova vida, pra largar isso que não tava te fazendo bem mais, né? Porque é justamente da sua perseverança que vão surgir os objetivos que você quer. O resultado daquilo que você quer. E a felicidade tá nas suas mãos da decisão que você tomar. E tem o grupo que vai se identificar, porque as cartas podem trazer essas mensagens e cada um vai adequar daquilo que tá passando. E tem o grupo que a escolha de crescimento agora é refazer as forças, tentar de novo, começar mais uma vez, porque talvez dessa tentativa vai resultar em sucesso pra sua vez, pra sua vida, né? Então aqui diz escolha tentar de novo. Persista, insista, tenha coragem, né? Vá atrás dos seus objetivos, porque a felicidade tá nas suas mãos. Vem uma situação de paz aí, vocês vão conseguir se comprometer com aquilo que querem ou entre você e a outra pessoa, mas continua focada com a sua espiritualidade também. Opa, peraí, que eu acabei de agarrar no cabo aqui da leitura. Entenderam? Então é isso pra quem se conectou com a energia de número um, tá? Então sejam sábios aí na hora de interpretar os sinais, porque só você sabe aquilo que tá passando, né? Então não tente puxar pro seu lado. Lembre-se, você tem que ter equilíbrio na maneira que você interpreta isso também, porque senão às vezes a gente tá numa energia de carência tão grande que a gente acaba se aproveitando da situação e entendendo da maneira que é conveniente pra gente, tá? Bora pra energia da sua avó ou pra essa energia feminina que tá disponível aí nesse momento, né? O tarô traz pra vocês, gente, que coisa fabulosa, o imperador. Gente, vocês entenderam isso? O avô saiu com a energia da imperatriz. A avó sai com a energia do imperador. Isso me traz, inclusive, uma conexão muito grande entre os dois, né? Não só as duas leituras. Entre eles, entre essas duas energias que fizeram parte da sua vida e, ao mesmo tempo, as energias que vieram aqui também estão extremamente conectadas, né? Porque se a imperatriz trouxe na tiragem de número um, principalmente se vocês optaram por ler as duas, tá? Se a imperatriz trouxe abundância, fertilidade, intuição, proteção. O imperador vem trazendo liderança, poder, ordem, obediência, né? Só que, às vezes, aqui foi a sua avó que cumpriu esse papel. Às vezes, era ela que era a mais controladora e ele era o mais tranquilo. Ele veio com uma energia de imperatriz, de cuidar, de proteger, de nutrir, de acolher, de passar a mão na cabeça. E a sua avó foi a mais durona, talvez. Era a que liderava, que comandava, que tinha poder, botava ordem na casa, né? E ela traz pra vocês, ao mesmo tempo, que, olha, por que você tá choramingando sobre isso aí? Bora ser forte pra caramba! E ela foi uma mulher muito forte, né? Então, tudo que você tá passando, toda regra tem um motivo. Essa situação, mesmo difícil na sua vida, tem uma razão de ser. Tudo que você tá passando, todas as dificuldades, as restrições, são pro seu bem. Se algo não tá alinhado na sua vida, se tem alguma situação que ainda tá um caos aí, ela vem trazendo condições pra que as coisas se organizem, a energia dela, ou ela tá te dizendo, você é forte o suficiente pra resolver isso, né? Pra criar essas condições pra que as coisas voltem pros eixos, pra que se reorganizem. Então, quando essa carta sai, indica que a questão que você trouxe pra mesa tem boas perspectivas de se resolver em breve, né? Volto a dizer, você já cumpriu mais da metade desse fardo, desse karma, dessa dificuldade, desse problema. Então, tem boas perspectivas de se resolver, porque nesse momento você já tem os recursos que você precisa pra vencer. Você veio com uma energia de imperador, né? E ela tá dizendo que tem o número 2424 no seu caminho aí. Não sei se você faz aniversário dia 24, ou ela fazia, ou o seu avô, ou o filho. O número 24 tem algum poder aqui, principalmente porque ele veio dobrado. 2424. Se você quiser procurar lá, a energia do anjo, 2424, ou o simbolismo do número 2424, né? Bom, aqui vem uma energia dela, de ser controladora, mandona, autoritária, direta, racional, né? Ou é você também que vibra assim, e inclusive tinha um temperamento muito próximo aí dela, né? Aqui tá pedindo que apesar dos pesares, apesar de vocês serem controladoras, mandonas, autoritárias, é necessário que vocês cultivem de paciência e tolerância nesse momento, nessa situação que vocês estão vivendo aí, de vida, tá? Porque às vezes o excesso de controle, o fato de não, eu mando, eu mando nos filhos, eu mando no marido, eu mando, dou ordem no trabalho, eu controlo a minha ajudante, eu bato boca com algum amigo, às vezes nem sempre é o melhor. Às vezes esse aspecto do controle, de tá mandando, a autoridade tá sempre em destaque, isso pode acabar dificultando alguma relação aí. Então pense muito antes de agir, né? Agora talvez ela entenda que ela foi assim a vida inteira, mas tá te aconselhando, não seja como eu, né? Seja mais delicada, demonstre sentimentos, acredite em alguma história, em alguma relação, né? Mas ao mesmo tempo, ela traz pra vocês, ó, já tô te afirmando, pode ser até que pra algumas aí, algumas de vocês, essa avó era meio cigana, ou tinha uma ligação com o esotérico, com o místico, né? Essa avó podia ler cartas, podia ler borra de café, podia ter intuições, e ela tá dizendo aí, ó, prepara porque tem uma promoção chegando pra você aí, você vai ser reconhecido pelo seu valor, vai ter um reconhecimento no trabalho, ela tá te alertando, e te dando um spoiler aí até mesmo, tá vendo? Essa situação vai passar, isso tá vindo pro seu caminho. Os anjos trazem, não há o que se preocupar, pelo jeito não mesmo, com uma avó dessa, ou uma figura feminina dessa, que pode ter sido também a sua madrinha, né? A sua mãe, mas eu não tô sentindo muita energia de mãe não, pra falar a verdade, tá mais mesmo pra uma avó, uma madrinha, uma outra figura, não tô vendo muita energia de mãe não, mas tá dizendo, ó, não preocupa não, é quase como se ela dissesse, se eu puder, eu mesmo vou aí e resolvo isso pra você, ô gente, que bicha danada de forte, hein? Ela tá pedindo que você fique atenta aos sinais aí, né? Até mesmo por uma questão amorosa, será que você tá envolvido com alguém aí, e ela tá te alertando, não sei se essa pessoa é pra você, ou não é pra você, né? Vamos ver, vamos ver o andar da carruagem aqui. Não, parece que é, tem sucesso, logo, logo veio o sol aqui também, né? Vem as flores, eita, que tem muita realização boa pro seu caminho aí. Tem notícias chegando, ela já traz, né? E uma estabilidade, pra alguns pode ser até mesmo essa estabilidade do trabalho, então não há o que se preocupar mesmo, pode ser que tenha uma promoção chegando, ou alguma coisa bem bacana no seu caminho, tá? Ah, com certeza aqui, prosperidade, olha os peixes trazendo aí, tem uma energia bem bacana, de estabilidade financeira, se é que você tá passando por esse perrengue todo na sua vida, né? Sua vida financeira destrambelhou aí, sua vida profissional não tá indo bem, você tá ruim das pernas aí, de grana, seja o que for, muito em breve tem notícias aí, e trazendo um novo início, na parte financeira, as de ouros, né? Você materializando aquilo que você quer, olha que coisa boa. Então o sol traz essa energia bem favorável, com certeza, olha aqui, o imperador tá sentado num trono, né? Com morangos, uma maçã aqui no pé dele, uvas, isso é fartura, isso é colheita, olha a quantidade de coisas que estão aqui. Então tem, na sua vida como um todo, tá? Tem, ó, prosperidade, abundância, por isso seja grato e abençoado aí, porque mesmo através dessa dificuldade, às vezes foi essa dificuldade que veio pro seu caminho, que te fez descobrir a força que você tem, né? E então preste atenção aí aos sinais, né? Agora, aqui também, como veio a carta do romance, a sua figura feminina ali, a sua avó, a sua madrinha, a sua mentora, pode tá trazendo pra você, né? Que, olha, tem uma abundância também na sua vida amorosa, que vai te trazer prosperidade, vai te trazer a estabilidade que você quer, né? A alegria, a realização, a amor, e você vai ter notícias em breve disso aí. Ou seja, o que não tá alinhado ainda, ela traz ordem, até mesmo, pra essa vida amorosa e sucesso, tá? Então ela já te tranquiliza também. Então se a primeira tiragem foi muito mais focada na parte profissional, aqui a gente vê abundância profissional, realização de trabalho, fartura, uma possível promoção, reconhecimento do seu valor, aumento dos rendimentos, isso tudo, mas também tem na sua vida amorosa. Bom, o que que a deusa Atena traz, por intermédio da sua figura feminina ali, né? Da sua mensageira, como atitudes que você poderia tomar nesse momento, pra que a vida voltasse a fluir, e a coisa andar, pra que essa situação tenha um final feliz. Exatamente, fluir e paciência. paciência. Ah, nem Renata, pelo amor, né? Já esperei demais. Tudo bem, mas ela tá te aconselhando a ter um pouquinho mais de paciência. Reconhecer que a melhor escolha agora pra você é ter paciência. Pra quê? Pra que você possa ter mais clareza sobre essa situação, que talvez você ainda não tenha, né? Talvez porque a resolução depende de outras pessoas, ou alguém do trabalho, ou um criaturo, pra dar um rumo na vida, ou até mesmo porque dentro ou fora de você, nem todos os elementos necessários estão presentes. Reconhecer a necessidade da ação do tempo. Ela tá mandando você ter calma e sossegar o facho, né? E olha que ela tem força. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ao mesmo tempo, ela pede pra você, deixa fluir. A sua escolha sábia nesse momento é não brigar com os acontecimentos, não bate de frente, não, né? Deixa fluir como a água que contorna os obstáculos aí. Não tente controlar o incontrolável. Ordem dela. Escolha fluir. Porque é como se ela te dissesse, caramba, eu tô te falando, o trem vem. E é engraçado que quando eu falava da figura masculina ali, teoricamente do avô, eu via realmente uma energia mais doce. Ela vem sempre, e até o meu tom de voz altera, como se ela fosse mais impositiva, mais mandona, mais controladora. Ela podia não ter tamanho, que talvez a sua avó não tenha sido alta, ou essa figura aí que tá representando. Mas ela podia não ter tamanho, mas mandava bem, viu? Bom, aqui veio a carta da ferradura, como um recado cigano pra vocês, dizendo, a vida é movimento, é crescimento, é renovação. Não resista à mudança, ela diz. Ela é fundamental no caminho da sua realização e da sua felicidade. Então, acredita no seu potencial, busque o novo, a renovação, seja otimista. E ela ainda te traz um recado. Escuta, você veio pra vencer, tudo depende de você, tá? Então, é bem por aí mesmo. Assim como ela falou, não tenta controlar o incontrolável, escolha fluir, ela fala, você veio pra vencer, depende de você. Ela é muito impositiva, né? Ó, gente, olha aqui. Duas cartas de romance e duas cartas de paciência. Ela não tá brincando, não. Então, se aqui veio que a situação talvez dependa de outras pessoas, né? Seja porque dentro ou fora de você nem tudo tá resolvido, ou depende de outras pessoas, ou de clareza com a situação. Às vezes esperar esse fruto ficar maduro, pra você não comer uma fruta verde, que vai te dar dor de barriga, e essa situação não vai tá pronta. Enfim, ela tá te mandando duas vezes ter paciência. Mas por duas vezes, ela também te fala que tem esse romance na sua vida. Se você tá vivendo uma história de amor e tá esperando uma resolução, isso pode chegar em breve na forma de abundância, de segurança, estabilidade. Você vai ter notícias, o imperador vai botar ordem nesse relacionamento, tá certo? E o sol traz essa alegria. Se você não está vivendo com ninguém e tá à espera de que um grande amor venha pra sua vida, mas já tá descrente, ela tá te afirmando que isso ainda vem pro seu caminho. E é um romance forte, né? Então, comece a observar os sinais que estão ao seu redor aí, né? E no need to worry. Não se preocupe. A coisa vem pro seu caminho. O último recado que veio aqui foi a energia 33-33. Bem forte. Então, vocês podem procurar lá também que vai ter um recado no anjo 33-33 ou no número, né? O número vai trazer alguma orientação ou alguma resposta com relação a essa história que veio aqui. Tá certo? Se gostaram, eu peço que curtam o vídeo. Se quiserem comentar como que isso bateu com a sua história de vida, eu vou ficar muito feliz de conhecer um pedacinho da história de vocês. Pode ter certeza que eu passo por lá vendo cada comentário. não é ninguém que vê. As pessoas até hoje se assustam quando eu mesmo entro pra gravar alguma coisa no WhatsApp pra informar sobre as consultas particulares, né? E como é que funciona. E a pessoa fala, ah, é você mesmo. Não é um robô que entra pra responder ou por outra. Não é um assistente? Não, gente. Todo o trabalho eu faço e acompanho de perto. Sejam os comentários, as respostas quando alguém me pergunta sobre algum baralho, sobre o que eu acho sobre determinado sonho que teve, sobre o significado de algum número, né? Que é parecido de forma repetida. Seja o que for, vocês vão estar sempre em contato comigo. Eu prezo muito por isso. Tá? Por isso que eu tenho esse acompanhamento diário com vocês aí. Tá bom? Beijo grande no coração e até a volta. Tchau, tchau, CDA.